Olá, minhas amigas e meus amigos. Um bom motivo para começar a semana conversando com vocês. Segunda-feira, 18 de outubro, dia do médico. Gente, nunca uma profissão esteve tão perto de um perigo como nesses últimos 20 meses. São mais de 500 mil os médicos brasileiros e todos entraram nessa guerra. Eu vejo aí pelos números que praticamente 21 milhões de brasileiros se recuperaram. Mas esses são os números das estatísticas. Eu acho que, na verdade, é mais do que o dobro disso. Porque tem aqueles que se recuperaram sem ir para o hospital, sem ficar nenhum registro. Tem aqueles que não tiveram Covid, que foram bem cuidados pelos médicos. Eu quero cumprimentar esses médicos que enfrentaram. Foram contra a corrente, a voz corrente. Foram perseguidos, foram injuriados, tentaram desacreditá-los, mas eles cumpriram o seu dever. Salvaram vidas. Parabéns a vocês. Quanto aos outros que mandaram para casa com dipirona, até que sentisse falta de ar, eu acho que é um problema da consciência de cada um. Mas eu dou cumprimentos por esses que souberam enfrentar, que têm princípios, que têm consciência do tamanho do seu juramento e do código de ética. Bom, outro registro. Só de curiosidade, em 1867, vocês sabem que a Rússia fazia parte também das Américas? Era o Alasca. O Alasca era russo. Os americanos, com excelente visão estratégica, compraram, em 18 de outubro de 1867, o Alasca, da Rússia. Pagaram 7 milhões e 200 mil dólares. Imaginem só. Ainda tem lá lugares em que os Estados Unidos fazem fronteira com a Rússia. São ilhotas ali no Estreito de Bering, por onde dizem que os humanos passaram por lá há alguns milhares de anos. Bom, mas é isso. O Alasca era um território, agora é um dos estados americanos. Eu já estive lá, estive em Anchorage. E vamos perguntar se estava frio, não estava. Bom, então não esqueça de dar o seu gostei, deixar o seu gostei ou o seu não gostei e de se inscrever. Vamos lá. Bom, o primeiro assunto de hoje, eu estava falando de médicos, um deputado do Rio Grande do Sul, deputado federal, Giovanni Querini, do PL, entrou com um projeto de lei para tornar proibido passaporte vacinal no Brasil, porque é incompatível com o que diz o artigo 5º da Constituição, que é o título das garantias e direitos fundamentais. Primeiro diz que todos são iguais sem distinção de qualquer natureza, então não pode se distinguir um vacinado do não vacinado. Depois diz que é livre a locomoção no território nacional em tempos de paz. Depois diz que o direito de reunião sem armas é absolutamente livre. E fala de liberdade de culto, essas coisas que foram descumpridas. Tem toda razão o deputado. Agora, desculpa, mas aconteceu hoje. O presidente do Supremo, Luiz Fux, contrariando tudo isso que a gente acabou de dizer, recuperou o passaporte de vacina lá de Macaé, que tinha sido derrubado pelo tribunal, mais uma vez pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. voltou a vigorar por ordem de um ministro do Supremo. Só para a gente pensar a respeito. Bom, aí fica um registro. Eu era fã dele, sou fã dele até hoje. O general Colin Powell foi secretário de Estado, foi ferido no Vietnã, foi chefe do Estado Maior Conjunto das Forças Armadas Americanas na Guerra do Golfo. Morreu de Covid. Tomou as duas doses. Morreu de Covid. 84 anos. Bom, Estados Unidos e Brasil, vejam só que lição que a justiça americana dá aqui. Aqui. Que lição. O ex-presidente da Braskem, que é uma subsidiária da Odebrecht, o senhor José Carlos Grubich, foi condenado lá pela justiça americana a 20 meses de prisão e mais uma indenização de 2 milhões e 200 mil dólares por propina, suborno na Petrobras. Tanto dinheiro da Petrobras, desviado. Isso foi a operação Lava Jato, só que aqui anulam, lá condenam. Diferentes justiças. Bom, falar em justiça, o corregedor da justiça eleitoral mandou para o Ministério Público Eleitoral tudo que se investigou sobre a chapa Bolsonaro-Mourão, que segundo a Folha de São Paulo teria disparado no WhatsApp, uma campanha eleitoral ilegal. Não apareceu prova nenhuma. Não tinha ninguém disparando, nem ninguém recebendo, nem nada. O Ministério Público Eleitoral disse que não tem elementos nem para julgar. Não tem nada. Prova baseada em notícia de jornal. Gente, o que é isso? Não aprenderam com Collor? Collor foi absolvido no Supremo porque as provas estavam baseadas em notícia de jornal. Será que não aprenderam? O que ele ficou respondendo foi no Imposto de Renda. Bom, falando nisso, falando de procuradoria, a Procuradoria-Geral da República pede lá para o Supremo, queremos investigar mais o recebimento de propina da Odebrecht por parte de um senador que hoje é relator da CPI. senador Renan Calheiros, naqueles outros tempos. a Procuradoria-Geral da República está achando que vale a pena investigar mais ainda. Ele já está respondendo com uma série de investigações lá dentro. Enfim, vamos terminar com a boa notícia. Olha só, tudo aquilo que a gente pensava em teoria lá atrás, que só ficava na teoria, não ia para a prática. Inclusive, eu tive um amigo que já morreu, o Pelicano, ele me dizia, eu vou plantar rios. Ele plantava rios, florestava cabeceiras nascentes onde já tinha acabado a água. E a água voltava. Porque com a chuva, as raízes, as árvores, a sombra, aquele entorno ali, aquele ecossistema, produzia nascentes de novo. Mas só se falava nisso, não se fazia. Hoje o presidente foi a Minas, São Roque de Minas, protegendo cabeceira do Rio São Francisco, que está salvando aí a bandeira vermelha, e que salva o Nordeste também com água lá para o Nordeste. Então tem que robustecer o Rio São Francisco. Então é estimular nascentes. Barragem para regular, plantio de árvore. A Caixa Econômica Federal está plantando árvore em toda parte, principalmente em estados do Nordeste. A Caixa Econômica está financiando o plantio de árvore. E agora vão ser 650 mil árvores que se anunciou hoje. E criaram aí uma jornada de água. E Rogério Marim, esse potiguar, que entende tanto de Previdência, acabou o ministro de Desenvolvimento e a outra locomotiva que está lá. Ele vai até apropriar em Sergipe com essa jornada de água. Você vai beneficiar, olha só, além dessa represa de que eu falei, barragem de Jequitaí, bacias de São Francisco, Parnaíba, Rio Grande, está pegando então já a região Sudeste também, que é o Rio Grande. Então aquilo que se falava se faz agora. As pessoas perguntam qual a diferença, está aí a diferença. Eu sei, vocês vão dizer assim, ah, mas eu não vi isso no noticiário. Não, você não vai ver. Porque o outro lado, tem um lado que omite o que é notícia boa. E a gente sempre termina aqui com notícia boa. De Brasília, Alexandre Garcia. De Brasília, Alexandre Garcia.